Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui novamente para trazer no canal Stony Hearth, galera. A última série eu parei meio que do nada, porque o jogo estava um pouco bugado devido a alguns mods de templates que eu utilizava na época. E estamos finalmente na Alpha 24, onde a gente teve muitas atualizações bem legais. Inclusive, agora a gente tem uma nova missão da vila. E dessa vez eu quero tentar fazer um castelo. Então, se você curte essa série Stony Hearth, que é um jogo onde a gente tem que construir uma civilização muito maneiro, não esquece de deixar o seu like logo no começo do vídeo. E deixe em comentários também, porque em breve eu vou ver como eu vou fazer para vocês colocarem o nome de vocês na série aqui no canal, beleza? Ainda tem ali a história da última série que a gente fez. Dessa vez a gente vai jogar no Ascendência, já que eu joguei muito no deserto. E para a gente fazer um castelo, acho que vai ficar mais bonito no bioma temperado aqui da floresta, beleza? A gente vai estar jogando no hard, que fica bem mais interessante para a gente sobreviver. E os bonequinhos aqui, mano, por enquanto eu não vou mudar em nada. Já tem alguns que podem ser guerreiros aqui, que são nível 6 aqui de força. Então pode ser bem legal. Não vou fazer nenhuma atração como essa. Tem a CD do game também. E, mano, acho que a gente vai começar com a caravana do mercador ou comida para dias. Agora eu fiquei em dúvida. Mano, acho que eu vou começar com comida, porque vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser melhor mesmo, porque é mais difícil você coletar tanta comida logo no início. E aqui a gente vai selecionar onde iniciaremos, galera. Eu quero começar aqui com um pouco de animais, né? O que é interessante. Está decidido, então. Aqui vocês têm a CD do game. E vamos iniciar a nossa querida vila. Começamos aqui no nosso lindo e maravilhoso mapa. E olha só que legal, galera. Aqui em cima a gente vai ter uma espécie de um lagozinho. E esse lago, se a gente minerar ele, agora a água locomove conforme você minera. Então a gente pode fazer uma exploração bem legal com esses lagos novos aqui. Acho que dá para fazer coisas bem interessantes. Eu ainda não sei como é que faz para carregar água e etc. Eu acho que aqui já é um local bem interessante para a gente iniciar a nossa vila. Até porque eu quero fazer no formato de um castelo. Então a gente vai precisar de um pouquinho de espaço. Eu não vou fazer igual as últimas séries, que eu fecho uma muralha e etc. Eu acho que um castelo vai ficar bem legal com uma entrada bem bonita para a gente poder guerrear. Então a gente vai começar, acho que aqui nesse centro aqui tem bastante espaço para a gente estar trabalhando. E começamos a nossa vila. Olha que coisa maravilhosa. Começamos. E agora temos aqui algumas novidades, como por exemplo, a mudança da construção. Finalmente a gente pode construir de uma forma mais prática. Coloca o piso, coloca as coisas. Dá para fazer coisa bem legal. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar alguém como carpinteiro. Para ele começar a trabalhar com lenha, madeira. E a gente também tem que coletar algumas madeiras. Deixa eu verificar aqui quem vai ser o nosso carpinteiro. Eu acho que é um cara muito estudioso e interessante. Esse carinha aqui, o Hulk Killam, ele vai ser o nosso carpinteiro. Apesar que ele tem interesse em ser agricultor. Pelo que eu vi ali, então eu já vou colocar ele como agricultor. Tá decidido. É, vai ser assim mesmo. Deixa eu ver. Esse cara aqui, ele gostaria de ser... Não sei. É legal você colocar alguém que é na função que ele gosta, sabe? E de vida. Quem que é bom de vida? É o Lizzie. Tá, vamos deixar ele ali então. Esse cara vai ser o carpinteiro, galera. Então a gente já tem os dois primeiros trabalhos iniciais, né? Para começar a fazer algumas coisas. E esse carinha aqui, como agricultor, eu já quero começar a deixar ele trabalhando já. Vamos colocar aqui para ele fazer o cultivo bem aqui de cenoura, que é muito bom. E do lado aqui a gente coloca um de... Não sei se eu coloco abóbora ou turnips. Vamos colocar abóbora mesmo. Deixa ele trabalhar com abóbora. E aí o nosso carpinteiro, galera, ele vai precisar fazer a bancadinha de trabalho dele. Só que para isso a gente precisa cortar árvores. Aqui a gente está meio longe das árvores, mas não tem problema. Eles vão ter bastante tempo para estar coletando essas árvores. Então vamos mandar eles removerem aqui algumas árvores. Essas pedras aqui por perto também, essas flores iniciais aqui, a gente já pode remover tudo. E olha só, galera. Agora a gente tem um passarinho que ele faz parte da história do game. Ele vem para você nomear a sua vila e assim você também conseguir o que você quer no início, né? Aqui um pássaro vem me mandar uma mensagem para você. A gente abre a carta e aí tem uma carta da capital, galera. Expedição 146, eu acho que você pode começar muito bem e etc. E aí aqui ele vai explicando um pouquinho do game. Eu não vou ficar interessando muito nisso, mas ele explica que a gente pode receber um bônus do nosso banner. E agora a gente vai colocar o nome da nossa vila, cara. O nome dessa vila eu acho que vai ser a Vila do Poder dessa vez. Eu quero colocar um nome diferente já que fica mais bonito também. E a gente tem três tipos de banner. A gente tem o banner da vida, que árvores produzem 25% mais lenha, mais toras, então isso é bem interessante. O plantio cresce 25% mais rápido, o que é interessantíssimo se a gente quer ter muita comida. E as plantas aparecem duas vezes mais no mapa, qualquer tipo de planta. Tem o bônus da força, que é o banner da força, na verdade. E ele faz com que os minérios dêem 50% mais e argilas também, pedras, enfim, tudo, né? E esse aqui parece que você tem mais... eu não sei muito bem qual que é o poderzinho do secundário dele. E também temos o outro banner que a gente recebe mais velocidade ao andar em ruas. A gente tem os itens que vendem mais caro, é como se fosse um banner pra comércio. Mas eu quero o banner da vida pra gente produzir mais coisas. E olha só, galera, o passarinho mágico vai começar a sua macumba, ou não? Na verdade não, ele vai fazer a sua magia, ó. Ele vai fazer uma dancinha mó bonitinha aqui. Olha lá, galera. Cara, ficou muito legal, achei bem bacana essa parte da história. O jogo teve algumas modificações, então ficou bem legal mesmo pra quem gosta de jogos assim. Meio que, a repente... Ó, galera, tudo batendo palma, todo mundo tá feliz. Uhul! Aê, mano! A Vila do Poder conseguiu aqui todos esses três bônus. E agora a gente tem o que fazer pra conseguir as próximas conquistas. Aquelas paradas de ter muita riqueza e etc, né? Bom, claro que eles querem uma casa pra eles morarem. Então, a gente vai colocar uma primeira casinha, como são aquelas casinhas iniciais. Eu não vou desenhar nada por agora, a gente vai fazer uma casinha inicial aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma casinha pra dois já. Não, vamos fazer o quarto pra geral, mano. E aí, o que é legal é que a gente pode pintar a nossa casa do jeito que a gente quiser, mano. Olha que coisa legal. O jogo teve essas atualizações e eu achei isso muito maneiro. Porque assim, eu posso pintar o que eu quiser. Por exemplo, eu posso vir aqui em volta e pintar apenas a parte da janela. Então, tipo, dá pra você fazer detalhes bem legais na casa, meio que únicos, sabe? Que você não vai ver em outras vilas por aí. Então, vamos dar uma pintada aqui na nossa casinha. Nossa primeira casinha ficou decidida como ela vai ser, galera. A gente pode colocar o nome também, a gente pode pausar a construção. Então, muita coisa mudou, o que eu achei bem legal, principalmente na parte de construções do game. Eu vou aumentar a velocidade aqui pra eles poderem trabalhar bem mais rápido. Até porque a gente precisa dessas casinhas logo inicialmente. A gente precisa de muita coisa sendo feita. E o que é bem legal é que a gente pode fazer muitas alterações mesmo, tá? Eu achei que, pelo menos, ficou muito mais fácil. Antigamente, você tinha mais dificuldade pra modificar as casas como você queria fazer. Por exemplo, galera, a gente pode começar uma casa do zero aqui. A gente pode começar com um bloco de piso, né? Inicialmente aqui. Aí eu vim aqui e escolho qual vai ser a cor do bloco, como é que eu quero fazer ele. Aqui tem alguns blocos diferentes também. E deixa eu ver aqui. A gente pode colocar, por exemplo, esse bloco meio amarelado, né? E o nosso carpinteiro precisa começar a trabalhar. A gente vai colocar essa bancada bem aqui no meio da vila, não tem problema nenhum. Até porque eu acho que os trabalhos que ele precisa fazer, eles já vêm direto pra cá. Ou seja, quando eu mandar fazer uma casa, e aquela casa precisar de três camas, um armário, lanterna, enfim... Ele vai já construir tudo direto. Então, tá mais automático. E olha só, agora a gente tem um sistema de chuva e caiu um raio na cabeça do cara. Galera, olha só, mano. Tá caindo um raio. Eu não tinha visto ainda essa parada de chuva. Olha que coisa maneira que tem no jogo agora, né? A gente tem essa chuva, essa coisa mais legal. E agora também tem a neve. Meu Deus, tá vindo um ataque. Tá, a gente vai ter um ataquezinho. E é o seguinte. Eu acho que, por enquanto, eu ainda não posso fazer a espada do guerreiro. Eu já posso. Posso, mano. Eu poderia ter feito já pra ter o primeiro guerreiro. Então, eu tô dando mole, galera. E a gente tem um negociante vendendo galinhas. 600 moedas, uma galinha. Cara, eu não tenho condições. Então, deixa pra uma próxima, né? Bom, como eu acho que não vai dar tempo do nosso cara fazer isso aqui, eu vou pedir pra todo mundo vir para o centro da vila defender a nossa vila, ok? A gente está vencendo a batalha, né? Eu quero desesperar. Só que tá geral machucado. Então, futuramente, isso vai ser um problema, viu? Eu vou liberar. Não, não, libera, não. Tá faltando ainda um bichinho pra matar. Beleza. Vencemos, então. E olha só, temos coisas suficientes para receber uma nova pessoa na nossa vila. Chegou o Navin. Cara, que belo nome, viu? Então, temos aqui um novo colono. Isso é bem interessante pra nós, até porque queremos uma vila bem grande. E eu queria começar a pensar já logo, logo, em como a gente vai construir as nossas coisas. O que é isso aqui? É uma pedra? Ah, é uma pedra. Ok. É como a gente vai fazer o nosso castelo, tá? E ainda tá chovendo com raios aí no mapa. Cara, achei bem legal essa parada de tá caindo raio. Bem diferente mesmo, porque normalmente a gente não tinha essas coisinhas acontecendo no game. E a nossa espada está pronta, galera. Então, a gente vai nomear o Lizzie, que é a nossa melhor, a nossa melhor, a mulher, a nossa melhor pessoa com corpo, né? Ela é mais forte. Então, ela já é mais poderosa. Então, ela mesma vai ser a nossa primeira guerreira. Beleza? Então, aqui o dano dela é 20% aumentado, o que é muito bom. E aqui no Carpinteiro, eu quero ver se eu já posso fazer um escudinho pra ela. Eu acho que ainda não tenho nível, galera. Mas futuramente eu posso fazer. Ah, é verdade. Eu coloquei um mod, galera, que eu queria até falar sobre ele, que é o mod das armaduras primitivas. Esse mod foi desenvolvido por um brasileiro, que eu achei, tipo, muito maneiro mesmo. Então, eu vou fazer essa armadura aqui, ó. Vamos fazer o escudinho Bark Buckler pra ela. E temos aqui um negócio de ferramentas. Essa aqui é uma parada que eu não sei como é que funciona. Provavelmente... Ah, tá. Esse aqui é da balista. Também é um mod de balista que eu coloquei, que parece ser muito legal. E eu preciso de um herbalista staff, que vai ser pra gente ter um herbalista pra poder começar a fazer algumas ervas lá e tals. Olha só, a gente tem um capacete pra fazer. E temos um escudo também. Armadura perfeita para o combate do nosso guerreiro primitivo. E logo, logo, a gente pode fazer uma armadura também. Isso aqui parece dar muito mais dano, né? Essa aqui é uma Primitive Spear. Dá 11 de dano. Isso aqui dá quanto de dano? Nem mostra quanto de dano dá, cara. Eu acho que eu vou fazer essa Primitive Spear, galera, pra gente se proteger no início. Se ela for muito roubada, eu removo e deixaria apenas com a espada e a armadura. A armadura é pra ele durar mais e o pá de nível mais rápido também. E, galera, tá faltando o básico, né, mano? Estocagem. O básico do game é a estocagem. Me esqueci disso logo no início. Faz parte, faz algum tempo que eu não jogo esse jogo. E como teve tantas atualizações, ele tá bem maneiro mesmo. Então vamos fazer essa estocagem pra eles poderem organizar algumas coisas. E em breve a gente começa a fazer ou a gente já pode construir uma casinha pra estocar os primeiros recursos, ok? Só que eu ainda quero me preocupar aqui com eles dormindo. Eu quero que eles tenham pelo menos um sono decente pra eles trabalharem mais. E eu já vou pedir pra eles colocarem alguns engradados aqui dentro da nossa cozinha. Por que que é importante os engradados? E normalmente eu acho que essa estrutura sempre deveria já de vir com esses engradados pra serem colocados. Porque eles estocam a comida e a comida tem chance de estragar. Então a gente precisa muito que isso aqui já venha, por exemplo, colocado nesse tipo de construção. Até porque, mano, eles precisam ter locais pra estocar a comida, que é muito importante. E aqui a gente pode ver um pouquinho das caminhas. Já ficou bem legal. A gente pode depois colocar algumas coisinhas aqui dentro. Eu ainda não sei. A gente não tem muita coisa nova aqui pra ser feita, né? Na verdade, pra ser colocada. E olha, parece que eu posso colocar algumas árvores. Como assim, mano? O que que é isso aqui? Ah, legal. A gente tem a semente de algumas coisas. Será que eu posso colocar isso em qualquer lugar? Invasores estão se aproximando. E olha só, galera. O nosso guerreiro... Deixa eu diminuir aqui a visão do game. O nosso guerreiro já tá com a armadura primitiva. Olha só que coisa maneira. Ele não perde tanta vida porque ele tem a defesa. E realmente não é tão roubado a lança. Eu acho que a lança fosse dar muito dano. Apesar que ela tá dando um coração no meio ali, um pouquinho de dano. Mas é interessante porque assim é o suficiente pra ele lutar com esses inimigos e conseguir passar de nível. Lembrando aí que os nossos personagens, eles também têm leves, né? Então ele tá aqui na metade, quase chegando na metade pro nível 2. Na nível 1 ainda. Então ele tem que ir upando de nível. Vamos ver aqui se ele coloca direto. Ou como é que é. Ah, ele plantou. Tá, isso aqui é bem legal porque eu vou precisar cortar a árvore, né? Então eu já vou colocar algumas árvores por aqui. Meio perto, né? Tipo, não precisa ser muito longe, não. Porque depois eu vou precisar cortar essas árvores de qualquer jeito. Então pra madeira já ficar aqui pertinho, legal que eles estão colhendo semente. Essa é uma parada que normalmente não tinha no jogo como colher sementes, né? Então isso aqui tá genial, cara. Bem legal mesmo. E deixa eu ver o carpinteiro, galera. Eu quero deixar ele trabalhando sempre. Na verdade agora ele vai ter bastante serviço pra ser feito. E eu vou pedir eu passar isso aqui lá em cima. Porque a armadura pro nosso guerreiro, a armadura primitiva aqui, vai ser bem legal. E a gente também tem os arcos pra futuramente serem feitos. E eu vou pedir depois pra ele fazer essa bancada aqui. Que é uma bancada de trabalho melhorada, né? Ela é um pouquinho mais pra frente pra gente poder construir coisas maiores e melhores. Então tá bem legal. Deixa eu ver isso aqui. A gente vai precisar de algumas rosas também pra fazer esses negocinhos de rosa. Que isso aqui aumenta, querendo ou não, o humor da galera. Se deixa lá um lugar mais bonitinho. Se faz uma casinha, coloca uma plantinha lá, um negocinho de rosa. Eles ficam bem felizes por ter isso. Eu não sei se a vida deles tá recuperando sozinho. Parece que sim. Então isso é um ponto positivo. Que antigamente você precisava ter o carinho específico pra isso. A gente pode já ter um herbalista, galera, pra trabalhar justamente na parte da cura. E eu vou fazer isso porque um herbalista vai ser muito interessante. Ele não precisa ter muita vida. Basta ele ter isso aqui, que é o Spirit. Então, nosso querido amigo com pedra aqui, é otimista. Você vai ser o nosso novo herbalista, mano. Seu novo emprego aí, mano. Seja bem-vindo. Ele vai ser provavelmente o futuro curandeiro, que é o boneco mais roubado desse jogo, na minha opinião, né, cara? Ah, a gente pode fazer sementes também. Olha que coisa legal, cara. Com um desse, eu consegui fazer três sementes. E aí, três sementes eu tenho, né? Bem legal, mano. Bem legal mesmo. Isso aqui eu já vou pedir pra colocar aqui no chão. Por enquanto, o local de trabalho deles vai ser aqui no chão. Futuramente aí, a gente coloca outros locais pra trabalho. Mas, por enquanto, vai ser isso aqui. E temos aqui um vendedor vendendo sementes. Será que ele compra alguma coisa nossa, galera? Ele compra o escudo? Eu vou vender esse escudo, porque ele já tá usando escudo primitivo. Parece ser melhor. Eu vou vender essa lâmpada bonitinha que a gente fez também. Bom, mais invasores estão chegando e dessa vez lobos estão atacando a gente. E tava faltando um pouquinho de madeira pra gente continuar a construção. Vamos ver aqui se o nosso guerreiro consegue matar esses caras, galera. Parece que ele tá tendo um pouquinho de dificuldade, viu? É, realmente. Ainda bem que eu peguei esse mod de armadura primitiva, porque ele fica bem legal e faz um pouco de sentido. Você tem uma armadura um pouco mais frágil no começo do jogo, mas tem uma armadura decente. O que no Stonehurst, na verdade, não tem, né, mano? E olha que legalzinho que o cara, quantos pessoas que é brasileiro que fez aqui, tá de parabéns, cara. Um mod muito legal. Meio que a árvore ali fez um capacete do tronco da árvore e ficou genial, mano. Bom, acho que o combate já deve ter acabado. Ele vai dar uma dormida ali, dar uma descansadinha. E aqui o nosso querido amigo. Eu vou pedir pra ele deixar sempre em estoque 10 poções, galera. Manter aqui 10 poções, que é o essencial, e fazer um negocinho de herbalista talvez a gente possa vender no futuro, né? Não sei. E eu vou pedir pra você gravitar depois duas dessas aqui, porque vão ter sementes pra gente poder plantar essa semente e a gente colher da onde a gente bem entender. Então a gente pode fazer vários tipos de cultivos. Cara, essa prada da semente também ficou bem legal, mano, no game. Ainda bem que eu mandei vocês cortar, porque tava precisando. Bom, galera, rolou um negociante aqui e ele pediu pra mim fazer 9 cadeiras pra ele simples. Eu acho que essa cadeirinha aqui, o Wooden Chair, é essa mesmo. Não, o Simple Wooden Chair. Ele pediu 9 dessa. E ele falou que se eu fizer, ele vai me dar 3 camas confortáveis. Que é aquela cama azul muito boa. Ela gera um humor bem positivo. E a gente pode utilizar essas camas nas próximas casinhas que a gente for construir. E olha só que legal, galera. O herbalista aqui já tá fazendo as poções aqui de cura. Futuramente pra tá ajudando aí a curar, manter a galera com uma vida bem legal. E essa estocagem eu gosto de fazê-la subterrânea. Ou também a gente pode fazer um monte de baú engradados e acabar estocando. O que vai ser bem legal também. Eles tão terminando de construir a casinha de cozinha aqui. Na verdade, o Dinner Hall, aqui onde eles vão tá jantando, vão tá almoçando. Aqui é basicamente o local onde eles vão comer. E o legal é que aqui a gente coloca muita cadeira. Já tem gente utilizando pra comer. Não tem problema nenhum, eles já podem utilizar. E olha, eles já sentam, aqui eles comem. E tudo isso aqui melhora o humor. É bem parecido o sistema de humor do Re-Humored. É onde tudo que eles fazem, se eles tiverem um local mais aconchegante, eles ficam mais felizes. E assim por diante. Hoje vai ser um dia um pouco mais nublado. Pelo que tá constando aqui. Pode ter aí alguma chuva? Provavelmente. Porém, galera, a gente vai finalizar o vídeo. Realmente espero que vocês tenham gostado. Provavelmente é uma volta de série de Stunner aqui no canal. Pra gente tentar ver um pouquinho mais como estão essas atualizações. E vai depender muito do feedback de vocês. Se vocês estiverem curtindo esse game aqui no canal, eu vou trazer bastante. Então, é isso aí, galera. Já me espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou. Aquele abração. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend